O Flamengo contratou o argentino Alcaraz essa semana e agora confirmou a contratação do Plata do Equador, que joga na seleção equatoriana. Quem é favorito para o clássico Corinthians e Flamengo? As análises do jogo, créditos ao Seleção Esporte TV. Você acha que o Flamengo é favorito? A gente fosse o... quem é melhor? Ainda bem que não é quem é melhor. Você é só favoritômetro. Favoritômetro. Quem é o favorito para o jogo de domingo, Ana Thaís Matos? O Flamengo 60-40. Era o que faria? Eu acho que é 50-50, cara. Acho que pode ser um empate, é um resultado muito provável nesse jogo para mim. 50-50? Para você, Paulo Nunes... 60-40, Flamengo. 60-40, primeiro turno, né? Só o Itaquera para mudar esse prognóstico. Cara, na média, a gente aponta o Flamengo como favoritismo de 57%. Sabe também uma expectativa que eu tenho? Uma curiosidade, não chega a ser uma expectativa porque isso é secundário. É como o Tite vai ser recebido pela torcida corintiana. Estava lembrando ontem aqui com o Eric na mesa de alguns episódios que eu vi. Os que eu vi, tá? Por exemplo, quando o Sócrates foi enfrentar o Corinthians pelo Santos. Ele foi vaiado no Paquembu. Não tinha feito nada. Mas ele foi vaiado só por vestir a camisa do Santos. Quando o Casagrande volta para o Brasil, vai jogar no Flamengo, no mesmo Paquembu em 93, a torcida canta. Volta a casar no seu lugar no timão. O Casagrande faz um gol contra. E no ano seguinte ele volta. Numa das cenas mais bonitas que eu já vi de uma torcida recepcionando um ídolo vestindo a camisa adversária. Renato Augusto foi super aplaudido quando lá jogou. O Tite não tem a menor ideia. Eu tô sem saber o que projetar. Como o corintiano vai receber o Tite. Se é que vai ter alguma reação. Se é que não terá uma reação de indiferença. Diante de tantos problemas que o Corinthians tem nesse momento. O Tite talvez seja algo até secundário no jogo de domingo. Qual o seu palpite? Tem coisa pra pensar aí, hein, galera? O Rizek, eu acho que a torcida da arquibancada, ela não reflete muito a torcida das redes sociais. Se o jogo fosse nas redes sociais, eu acho que o Tite seria vaiado. E eu falei do Casagrande e do Sócrates, porque eu acho que o Tite tem esse tamanho no Corinthians mesmo. Claro, lógico, com certeza. Eu acho que se fosse um jogo nas redes sociais, o Tite seria vaiado. Eu acredito, assim, só uma projeção que eu acho que ele vai ser bem recebido. Por que também? E por que eu tô falando das redes sociais? Porque foi muito... Quando o Tite sai da seleção e tava nessa que não ia trabalhar e não sei o quê, e aí o Corinthians tava sofrendo, foi lá, procurou e ele não quis. Eu falei sobre isso antes. E é justo, ele não quis. Então, acho que gerou ali um certo desgaste por parte de alguns torcedores. Eu não sei se isso se reflete na arquibancada. A sensação que eu tenho é que isso é uma discussão muito mais de redes sociais do que de arquibancada. Mas, se por acaso ela estiver presente nas arquibancadas, eu também não vou ficar surpresa, não. Acho ainda que ele vai ser bem recebido. Foi exatamente o que eu falei ontem. Eu não descartaria ele sofrer algum tipo de protesto, assim. Nada muito acentuado, mas exatamente por isso. Porque eu imagino que muito torcedor do Corinthians tenha ficado magoado quando ele não quis aceitar o convite do Corinthians no ano passado. Quando o Corinthians passava por um momento de dificuldade, tendo que brigar pra não cair pra segunda divisão. E ele teria, ele disse, teria não, ele disse que não trabalharia até o fim do ano e depois aceitou o convite do Flamengo. Isso gerou uma tristeza no torcedor do Corinthians, por isso que eu não descartaria, de repente, algum tipo de vai, algum tipo de reclamação. Mas, se fosse logo imediato, como ele não jogou logo no ano passado, pode ter dado uma esfriada nisso também. E o torcedor do Corinthians tem que entender que, ó, meu problema agora é outro, não é o Tite. Quer meter essa colher nessa cumbuca, Paulo? Eu tô com eles, mas o meu viés é que vai ter esse problema, porque o torcedor não esquece fácil isso. De, ah, passou um tempinho, pode até ser, passou um tempo, mas o torcedor quando vai pra arquibancada, a rede social também vai pra lá, e o torcedor é muito apaixonado, muito apaixonado. E essa questão do Tite não ter aceito, e é o direito dele não aceitar, mas o torcedor é difícil esquecer. Ele fez o que 10 entre 10 profissionais do futebol fariam, né? Flamengo e Corinthians, vai pro Flamengo. Olha como é que tá a situação do Corinthians hoje. Quem foi pro Flamengo foi o Plata, o equatoriano. Confesso que não conheço esse jogador, cara. Vou conhecer agora o Gonzalo Plata. Ele foi revelado pelo Del Valle, uma fábrica de revelar jogadores aqui na América do Sul. Ficou lá duas temporadas. Aí foi jogar no Sporting de Portugal e no Valladolid da Espanha. E tava no Al Saad, desde 2023, onde fez 31 jogos. Jogador de força física, habilidade. Eu não lembro dele disputar a Copa, mas eu não lembro dele. Confesso que eu não... Bom jogador. É? Bom jogador. Tem muito drible, um contra um, muito forte. Lado direito ali, ele vai brigar por posição. Lado direito, vai brigar com o Luiz Araújo. Claro. Na minha opinião, ele tem mais recurso. Na minha opinião. Não sei como é que ele tá vindo. Já fiz alguns jogos dele na seleção, já vi no Independiente. Ele tem mais opções de jogo do que o Luiz Araújo. Apesar que eu gosto muito do Luiz Araújo. Mas é um bom jogador. Tá num momento muito bom o Luiz Araújo. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Ele faz tudo que o Tite quer. É impressionante, sim. Ele, taticamente, ele se entrega ao máximo. Bom ter essa fartura, hein, cara? Bom ter essa dúvida, né? Você quer fazer o quê? Quer jogar com o Luiz Araújo ou com o Lata? Não quer jogar com ponta? Põe o Gerson. Quer com o Gerson aqui pelo lado direito? Não, hoje eu quero colocar o Gerson pra jogar por dentro, entendeu? Beleza ter essa fartura, hein? Por isso que ontem você botou no telaço mais vitórias, mais não sei o que, e mais críticas. Porque cria no imaginário popular que o Flamengo é obrigado não só a ganhar, mas como ganhar jogando bem. É. Exatamente pelo elenco que você mostrou, por essas opções todas. Não tem jeito. O Tite não vai conseguir fugir dessa cobrança. Você está na domingo em Taquera, certo? O aniversário do Corinthians vai ser de muita comemoração e muita festa se o Corinthians ganhar do Flamengo, o poderoso Flamengo, o Plata, o novo contratado do Flamengo e o Alcaraz. Um jogo de muita expectativa por parte do Corinthians que precisa somar, precisa de 14 jogos que restam para o Corinthians, precisa de, pelo menos, 7 vitórias para escapar do rebaixamento. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.